Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Vila! E, cara, no Vila de hoje, conseguimos, finalmente, algo muito forte. A pena que eu não consegui mostrar pra vocês, velho, porque foi muito inusitado quando ativou. Mas vocês vão ver o que que é... O pai tá onde é mais? Vocês vão entender, se liga, calma. Relaxa, relaxa aí, relaxa aí. Pega a sua pipoca aí, não sei o que lá, sei lá, teu lanche, teu almoço, tua janta, não sei... E vamos assistir o Vila porque, cara, hoje tá muito foda. Bom, hoje vai ser muito foda. Bom, galera, e aí, como é que vocês estão? Mano, cara, é isso. Eu tô com o Rinegan Supremo, eu não sei por que ele evoluiu do nada. E por que ele evoluiu do nada? Eu tinha o XP, tá ligado? Aí eu fui equipar o Mangekyou e evoluiu de uma vez já o tanto o Rinegan quanto o meu Suzano. Eu quero saber agora se eu consigo evoluir também o Mangekyou do Itachi, vamos ver. Consigo! Ah, lá, 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 lá! Ó, eu tenho dois Rinegan Supremo! Eu tenho Rinegan Supremo do Itachi e Rinegan Supremo do Sasuke, cara, que foda! Mano, eu só não ganhei nenhum jutsu. Ah, deve ser porque ele evoluiu agora, né? Eu falei, mano, eu não ganhei nenhum jutsu. Eu peguei o Suzano dos dois? Ah, não, eu tenho o Suzano só do Sasuke. Caraca! Mano, eu posso usar o... Rinegan Supremo do Itachi, tá ligado? E eu usar o Suzano do Sasuke. É, bom, eu acho que matar o tanto de Hagoromo lá valeu alguma coisa, mano. Eu vou vir agora aqui pra cá. Eu achei uma vila. Aqui não era a vila original? Será que os caras não construíram nada ainda? Ó, tem um drank ali. E aí, drancão? E aí? Oxe, os caras não construíram nada na vila ainda? Então, Ine, tem uma surpresa pra você. Eu também. Oxe, é o Suzano do Sasuke. Foda, né? E ó meu Rinegan, ó meu Rinegan. Rinegan Supremo na cara. Tô vendo. Da hora, né? Rinegan Supremo do Itachi. Eu tenho o olho dos dois, velho. Tanto do Itachi quanto do Sasuke. O do... Suzano? Calma. Não, não, não. Rinegan Supremo do Itachi. É, eu tenho o Rinegan Supremo do Itachi e do Sasuke. E aí, Ine? Beleza, mano? É, não rola não. Foi mal. Se quiser evoluir, evolui sozinho aí, mano. Fui numa jornada longa aí, matei bicho pra caramba. Fiquei bugado, foi foda. Ô, falando de matar bicho? Exame, né? É, aquelas coisas, né, mano? Não pode bobear, né? Tá dando dano já, tá dando dano. Tá dando dano? Uhum. Ah, mas tá com espada, né, Zé? Eita, Pão Creeper. Geralmente a gente não usa espada nessa, Adam. O quê? Eu queria falar um negócio com você. Ah, também pra você ir presente, ó. Se quiser, tem duas também. Opa. Pra você ir brincando. Não tô usando o meu cabelo porque é muito feio isso aqui, velho. É isso aqui, mano. Não tem como, velho. Tu se configurou todo torto, Zé. Sem querer. Deixa eu ver um bagulho aqui falando nisso, que eu tô com XP pra caramba. Calma aí, dá licença, licença. Ah, mano, de novo essa merda, mano. Cara, eu não sei, acho que precisa de mais XP, mano. Não preciso saber depois. Deixa eu ver aqui, aliás. Ah, agora eu peguei meus jutsus. Se liga. Calma aí. Tem a bateraço? Não, não. Ó. Eita, Pão. Shinra Tensei. Da hora, né? Aham. Eu aprendi o Banshutenin também, ó. Shinra Tensei. Ah, não. Caraca, que foda, maluco. Oi, esse aqui pode ser bom pra fazer farm de imóveis, você viu? Fazer XP, né? Infinito, né? Aham, fazer XP, enfim, mano. Esse aqui, tipo, se eu puxar tudo, eu vou pegando muito XP. É difícil acertar ele, viu? É difícil acertar ele. Tem que mirar bem no cantinho, bem no pé. Sério mesmo? Aham, tem que ser bem no cantinho dele. Já matei bastante, já. Já me acostumei como é que é. Tá vendo? Zabuzam um monte. Não é esse Toby aqui, mas... Vou matar do mesmo jeito. Só pra ver se é. É, não é, não. Poxa, você acertou os Zabuzam. Eu acertei? Não, eu tô acertando os Zabuzam sem querer. Calma aí. Ele tá bugado. Ah, ele tá bugado. Tá invisível. Tá invisível. Aí, ó. Calma aí, vou matar. Calma aí, calma aí. Matei. Aí, peguei a espada dele. Cara, eu queria muito ter a espada dele, mano. Olha que foda. Quanto de dano dá? Ah, não fala, né? Ah, ela nem equipou nas costas, sério? Pô, que droga. Ah, mas ela dá pra usar pra dar dano, mano. Ah, ela nem equipou nas costas. É, ela equipou nas costas, espada. Não, a Gambai é da hora pra caramba. Eu não tenho roupa pra usar a Gambai, véi. Se ela deve ser uma roupa, sei lá, de Akatsuka, de Hokage ou do próprio Madarão, tá ligado? Deixa eu ver aqui um bagulho. Será que eu consigo evoluir agora? Não. Eu tô louco pra evoluir esse meu Suzano, mano. Tipo, muito doido pra evoluir meu Suzano, véi. Quando evolui meu Suzano, o bagulho vai ser muito foda, mano. É perfeito, né? É, não, óbvio. Tem como você fazer o da Kurama com ele, não tem como? Não sei se tem na Adam. Se tiver na Adam, daria pra mim fazer. Afinal, eu já tô com... Se for pensar nessa linha de assassino, eu consigo fazer o caminho de astro. Porque eu tô de Negos Premo e eu tô... Eu tenho os dois Negos Premo, ó. Bom, por que você não tá usando do Sasuke? Porque eu tô usando o Suzano, já de Sasuke, né, véi? Já basta. Ah, tá. Tô usando o Suzano do Sasuke. E aí, cadê a vila? Ah, você quer ver, né? Me segue. Você acabou de... Você tava aqui mal corta. Ah, aí na frente, a vila? Aham, fica nessa reta aqui. Não era essa aqui? Não. Não? Caraca, me confundi, maluco. Temos mais surpresa por aqui, né? Calma aí, calma aí. Eu vou só trocar meu amaterazo aqui, porque tava pelo amaterazo do Itachi, amaterazo dele. Deixa eu ser meio zonzo. Ô, Macona! Ela é boa? Pra quem quiser GameCard de Papel. Deixa eu matar ela. Eita, pô, foi maldra aqui. Eu tenho uma GameCard de Papel já. Não, mas se alguém quiser fazer, tipo, eu, né, no caso. Porque eu não fiz a GameCard de Papel. Você ia trocar o Rinegal Supremo aí na GameCard de Papel. Não, não, não. Tô de boa, tô de boa. Eu só quero ter a tag mesmo pra ter a GameCard de Papel, se algum dia eu precisar. E também eu preciso de XP, mano. Então, pra mim, vai ser GG, mano. Foi GG matar ela. Eu acho que com 6.000 de XP, eu evoluo o meu... O meu Suzano. Tô indo? Nossa, tá tomando dano aí depois. O... A vila é pra cá? Tipo, aqui pra frente? É pra mim? Carretei. Ah, então GG, tô indo certo. É que eu tô aproveitando, tô matando todos os mapas pela frente, mano. Eu quero evoluir o meu Suzano de qualquer jeito, mano. Já pensou se eu mato agora o Itachi e eu pego o Suzano do Itachi? Porque eu vou estar com a tag setada? Mesmo, né? É, aí eu vou ter, tipo, dois Suzanos. Calma aí, dá licença, pô. É, foda. Mas contou pra mim. Deixa eu ativar o Renegar Supremo dele. Não, não me deu o Suzano dele, não. Calma aí, eu vou tentar... É aí pra frente? É aqui pra frente. Evolui? Não, não evolui, não. Que droga, mano. Queria muito evoluir o meu Suzano, mano, mas não tô conseguindo evoluir de nenhum. Tá, calma aí. Ô, caramba, troquei de novo essa droga. Aí, pronto. É aqui na frente? Pra cá. Beleza. Tem certeza que é pra cá, mano? Tá me seguindo? Tô, tem certeza que é pra cá, velho. Aham. Absoluta? Sim. Eu não me lembro de ter uma vila pra cá, mano. A gente tá no sentido do lago. Meu Deus, mas tu é um zoro total, velho. Eu lembro que tinha uma vila... Mano, eu tenho certeza absoluta que tinha uma vila na nossa direita. Não pra nossa... Não tanto pra direita assim. Era reto. Tipo, tinha a primeira vila e tinha uma outra vila. Caraca, tu é ruim de coordenada, hein, mano. E olha que eu nem... Eu nem tava perto da vila, mano. Eu ainda lembro de onde ficava a vila. Só lembrar da outra vila, mano. Que eu lembro que tinha duas vilas. Então, se eles iam construindo naquela... Ah, eu sei chegar até lá. Vai, Dranko. Que eu preciso que você me guie, não. Vai, mano. Me segue aí que eu acho que eu sei chegar. Caraca, tu é mal ruim de coordenada, mano. Pior que o zoro, tá maluco. Vem, vem pra cá. Me segue o teu perdido de merda. Ali, ó. Sabia, mano. Tá vindo lá pro outro lado, velho. Sabia. Caraca. Fundi a direção. Fundi a direção. Nossa, tu é horrível, mano. Meu Deus do céu. Né, esteja bem-vindo. Nunca dirija e nunca pense em dirigir nada. Cara, oxi, queimou. Pegou fogo aqui e tudo, ó. Konoha. Caraca. Mano, essa Konoha aqui tá muito mais completa que a outra. Aham. Que a gente, quando a gente fazia Konoha. Caraca, tá grandona. Isso, porque você não viu nada que tá por dentro, tá ligado? É, tô vendo aqui. Não tem muita coisa. Não. Tem uns postes. Postes, sala de baús. Já tem um negocinho pro Hokage, tá ligado? Tem um maninho construindo ali. Será que ele tá fazendo a casa dele? É, uma pergunta. Vamos falar com eles, né? O que ele tá fazendo aqui, mano? É, o... Mano, ele tá fazendo um rosto. O cara tá fazendo um rosto aqui. Deixa eu aproveitar. Deixa eu matar esse Madara aqui. Eu tenho que pegar uma espada mais forte. Ô, pra verdade, nem... Ô, era um agoromo. Dá muito SP. Caraca, vou aproveitar e vou matar também. Ah, vou limpar a vila, né, mano? Era meu trabalho, afinal, ficar forte pra poder limpar a vila. Então, eu vou dar uma limpadinha na vila aqui, né? Por enquanto. Oi, Ney. E aí? Então, eu tô deixando a minha marca ali na minha casa. Ah, tá. Então, dali é você. Ah, tá. Entendi. Você já dá pra entender o que eu tô fazendo? Um rosto. É o Spider-Man. Então. É quem? É o Homem-Aranha. Meu Deus. Quem dele é o Homem-Aranha, né? Agora que eu fui perceber. Sim, a Miss que é o Homem-Aranha. Santo Jesus. Só tem um braço? Hum... Como assim, só tem um braço? Um braço? Como assim, mano? Eu? Eu só tenho um braço. Tá doida? Tá me chamando de Sasuke, velho? É um Susano, velho. Ah, é que é um Susano. Ah, tá falando do braço do Susano. Ah, tá. Gostou, né? Foda, né? Já viu o novo membro da vila, mano? Quem? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Faz tempo, gente. Você vai gostar muito dele, mano. Você vai gostar. Eu acho que ele... Você se identifica muito com ele, mano. Dog do Krins, mano. Meu Deus. Olha o nome dele, que bonitinho. Ai, que fofo. Mano, eu tô te... Matou! Meu Deus. Ai, desculpa. Eu fui passar a mão dele. Desculpa, desculpa. Eu ia matar, eu ia matar. Não, 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 Krins. Não, Krins, não, Krins. Para, para, para. Meu Deus. Não, 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 não. Ela matou meu doguinho, mano. Ela matou meu enezinho. Nossa, velho. Eu não vi isso. Deixa eu ver aqui um bagulho. Ah, eu também tenho uma coisa maneira que você vai gostar também, mano. Por quê? Mas, deixa eu pegar aqui. Tinha seu cachorro, né? Mas eles já levaram teu cachorro para o bagulho. Tinha seu cachorro. Olha esse aqui, ó. Por quê? É que ele é muito frágil. Ah, tu conseguiu o quê? Sei lá, curamos. Então, fala quem te ajudou aí, Krins. É ele, mano. É ele, né? Por aqui, meu que pareça. Eu também tenho uma coisa, uma roupa nova aí, né? Para mostrar. Nossa, mas eu sou o mais fraco aí também. Não, olha as minhas costas. Tá uma bosta mesmo, Drank. Ah, foi isso do Ridan? Não. Antes era outro símbolo nas minhas costas. Ah, agora é o símbolo de Ryuga, meu Deus. Você já sabe que eu já achei ele encontrado. É o Homem-Aranha Ryuga, velho. Cara, aí vem cá. Como é que vai funcionar a vila aqui? Tipo, parar que fizeram até o portal para ir para o Nether, da hora. Sim, sim. Como é que vai funcionar os... Oh, essa mesa aqui é boa. Você vê uma coisa incrível, Inê? Que eu fiquei fazendo mais gente que eu não sei o que é. A gente separou algumas coisas aqui já, Inê. É, sim, sim. Vem cá. Eu vou ser o... O manto branco, vocês sabem como é que faz para craftar ele? Eu sei craftar, já tem até um na minha mão. É só com lã branca. Tá lagando, tá lagando tudo, meu Deus. Tá lagando tudo, meu Deus. Tá lagando tudo, meu Deus. Tira esse manda-mão, tira esse manda-mão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, obrigado. Tirei, tirei, tirei. Cadê as lãs? Então, eu peguei com isso daqui, ó. Calma aí. Nossa, eu passei, tipo, o meu vídeo passado quase inteiro pegando lã. Caraca, tem algumas aqui. Tem algumas sobranças. É só não pegar a merda do manto na mão, que aí não me laga, tá? Eu acho que aí eu acho suficiente. Nove, beleza. Vamos ver. Pra craftar o manto, é no próprio bagulho de roupa aqui? Sim, é no de roupa. São seis, eu acho. Tem as de jutsu também. Cara, vem tu mano. Essa aqui, essa aqui que eu tô em cima aqui, ó. Pra fazer esse aqui. Ah, tá. Da hora. Ou dá pra mim, porque eu vou tentar. Cara, agora o da Katz aqui é difícil fazer. Eu tava querendo fazer ele. Por quê? Porque tem que pegar os negócios pretos. Corante vermelho e corante preto, mano. Onde você tá falando que isso é difícil? Mano, o corante vermelho é muito fácil de achar, mano. Corante vermelho é muito... Meu Deus, tem alguém comandou na mão, lagando tudo, velho. Que inferno. Ali, ali. O corante preto, mano, é na lula. E o corante vermelho é, sei lá. Não, o corante vermelho é fácil. Olha aqui, o que eu tava fazendo aqui. Então, só que acabou meus corantes pretos. Ah, tá. Entendeu. Entendeu o que você tava fazendo. Preciso que tá sem corante. Cara, mas vem cá, ó. Quem ia dividir azar era o Krim. Ah. Sim, sim. Eu dividi tudo direitinho. Plantações, fazenda. É, vai ser. Eu fiz um pouquinho mais do que eu achei. E aí vai ser a... Mostra do Hokage. Aqui é o quê? Aqui na frente. Isso daí é o baúzinho. É, baú. Dog. É, meu dog. É, meu dog aí, né? E as casas? Vem cá, e as casas, que é o importante o seu bosta. Vamos morar onde? Isso que eu tava. Ah, isso daí eu tô vendo o lugar direitinho, mano. Isso aqui é pra você, né? Isso aqui é pra você, né? Aqui. Aqui, ó. Ah, esse terreninho aqui. Ah, tá. Sim, sim. Aham. Quer saber o que é você também? Não, não cabe não, mano. Isso aí, ó. Aqui, ó. Faz um do lado do outro aí, ó. Você viu? Você viu que é pra você? Não, mano, não, não. Eita. É, da hora, né? Teu olho não vai ajudar muito nisso aí não, viu, amigão? O meu é um renegão supremo. Ai, socorro. Eita, pegou em todo mundo? Aham. Não, em mim não pegou não. Tô suave. Pegou em mim. Ficou os dois parados ali. Olha lá o maninho ali. Meu Deus, ele arranjou um porco agora, velho. Oh, isso é bom pra deixar na plantação, né, velho? Você pode amarrar ele lá na plantação. É, amarra os porcos na plantação, as vacas e tamperes lá, velho. Porque... Farming de comida. É, farming de comida. Porque, mano, pelo menos eu já tô ficando sem pão, velho. Então, já acabou. Eu só tenho duas carnes. Olha, eu tenho uns trigos que eu peguei quando eu tava... Como que diz? Como que eu posso explicar? Quando eu tava explorando. É, essa palavra aí, ó. Eu tenho 44 coisas de trigo. Ah, 44 fênus de trigo. Isso. Mano, agora a questão é, a gente coloca uns no chão pra dar pros bichos comerem, tá ligado? E outros faz de pão. Na verdade, a gente come ele já e deixa os bichos... Depois come os bichos também. É, sim, sim. Ah, sim. Aí a produção não vai pra frente. Aí os bichos procriam com o quê? Com o coração da vila? 12 fênus tá bom ou é bom? Não, acho que tá bom. 12 fênus acho que tá bom. Sobrou mais pão. Eu tenho dois packs de pão. Dividi, dividi. Divide no baú, divide no baú. É bom dividir um pack pra mim e o resto pra vocês. Não, o drank. Logo você que não fez bosta nenhuma, vai lá. Alguém pegou um pack meu que dropou no chão. Calma aí. Deixa eu fazer a divisão. Não fui eu. Não fui eu. Tem o Naruto me batendo aqui, mano. É, mano. Nossa. Calma aí, relaxa. Já desfiz a dele já. Pronto. Vai tá forte, né, mano? Não tem como. Tá usando bonita, né, mano? Aí, você tá cumprindo bem o seu trabalho, né? Eu vou colocar os pão aqui, tá ligado? Quantas pessoas tem no total? Eu acho que tem cinco. Uma, duas, cinco. Cinco. Quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então vai, vamos dividir isso. Éramos seis, mas agora são os cinco. Mataram o seu cachorro. Não, mas ninguém matou o seu cachorro. Ih, ele não consegue descer bem carinho. Toma aí, ó. É quinze pra cada. Pega aí, quinze pra cada. Alguém, alguém... Ô, calma aí, eu peguei trinta. Eu peguei trinta aí, foi mal. Não, eu... Na dúvida, ô, tira essa porcaria. Ah, obrigado. Na dúvida... Meu Deus, mano, tira o manto da mão, velho. Esconde isso, usa, não sei, qualquer coisa. Cara, na dúvida, é só a gente matar o Drunk que dropa pão, velho. Relaxa. Vamos fazer isso daí agora. O que que é isso que eu faço? Eu deixei sete pão aí. Quem quiser pegar, pega. Ah, valeu. Ó, tem um pack que foi dropado aleatoriamente. Alguém pegou, então vai estar com um pack. Não fui eu. Eu só tenho vinte e dois pão. É, eu tenho só dezenove, velho. Não fui eu também. É, não foi você não, né? Nem eu, mano. Não foi você mesmo não, brother? Falando comigo, mano? Minha fama de ratão já foi, mano. É isso mesmo. Foi você ou não foi você? Não foi eu não, juro. Tem certeza. Absoluto, senhor. Tá escrito que eu não tive de um pão. É os meus. Mano, alguém aqui pegou um pack, velho. E aí? Eu só tenho vinte e dois, eu tenho vinte e dois. E aí, eu só tenho três, mano. Eu só tenho três, mano. Então foi... Drunk, se não fui eu, não foi o Crinzo, não foi o Crazy... Mano... Ah, a Bruna falou que dropou. Você dropou mesmo um pack? Não tá no seu invi, Bruna. Eu acabei de pegar, tava na Crastin Table. Olha lá, olha lá. Alguém colocou na Crastin Table. Tá, então vamos fazer a divisão lá de novo. Vamos lá, pra cinco. Vai lá, divide pra cinco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, a gente tem que fazer a divisão do pão, né, mano? Ficar certinho. Agora, pelo menos, eu vou sair pra fazer meu manto, né, mano? Agora, a questão é... Alguém aqui vai fazer manto. Meu pack aqui, ó. Tá, deixa eu fazer a divisão. Deixa eu fazer a divisão, calma aí. Já fiz aqui, ó. GG. Ah, é oito? Não, calma. Ah, tá. Ô, Inê, falando nisso, eu quero ir atrás do Suzano. Se depois não tem alguma maracutaia pra mim pegar o Suzano mais rápido. É dezesseis aí. Pegaram? Não, mata o Sasuke. Não peguei, não. Só que você é forte. Oxi, não pegaram? Mata o Sasuke. Alguém pegou mais. Eu peguei os meus dezesseis, mano. Eu peguei os meus dezesseis. Eu peguei oito. Eu peguei oito. Eu peguei oito e nove. Oito aí dentro. Então, alguém pegou oito a mais. Eu vou deixar aqui. Não, na verdade, não. Então, na verdade, eu peguei oito agora aqui. Eu tô com seis. Ah, então tá GG. Meu Deus, mano. Que porcaria essa aqui, velho. Começa que o desgraçado ali já quebrou uns blocos aqui que tava tudo reto, né, mano? Então, né, Dranko. Tem como colocar o bloco de volta ou o corno? Enterra o Dranko aí, mano. Enterra o Dranko, velho. Vamos enterrar o Dranko aí. Não, eu vou enterrar o Dranko. Eu vou enterrar o Dranko. Vou colocar ele na merda. Vou colocar ele no Genjutsu, mano. Vocês matam. Vai, vai, vai. Coloca, coloca. Ô, gente. Você não pode coer de mim, não, coitado. Nossa. E aí, Dranko? Quer coer de mim, Dranko? Beleza, muito obrigado pelas Lula aqui, né? Ah, verdade! Mas, mano, a gente vai pegar o bagulho da Lula. Não droppou nenhuma, legal. Não droppou nenhum, velho. A gente vai pegar o bagulho da Lula, velho, e vai fazer... Ah, quem foi o cabeçudo? Ah, quem fez isso? Certeza que foi o Dranko. Ah, mano, quem é o único desgraçado que tem o bagulho da areia e usou essa merda? Não, não, não. Você quem foi? Você quem foi? Alguém bateu nesse ninja da areia aqui e ele fez isso. Ele não faz isso, isso aqui é player, mano. Foi o Dranko. É o Dranko. Talvez tenha sido eu. É, né? Talvez. Ah, mano, boa, Bruno. Bom, então, agora a questão... Ô, Dranko, eu juro por Deus que eu vou se atravessar e vou te matar, mano. Não tô brincando. Eu não tô brincando. Melhor você parar com essa merda aí. Eu tô vendo você tentando usar bagulho de fogo. Se começar a pegar fogo aqui, mano, eu vou te matar, velho. Eu juro por Deus. Eu não tô brincando nem um pouco. Ô, vem cá. Mas a gente vai fazer o manto, tá ligado? Pensa comigo. Pensa comigo, se todo mundo fizer o manto da Akatsuki, não vai fazer tanto sentido. Cara, eu não vou fazer o manto da Akatsuki. Eu quero só fazer ali a minha casinha que tá ali, ó. O homem aí. Eu não gosto, eu não quero fazer o manto da Akatsuki. Mano, tem um, tem um que eu quero fazer aqui. Tem um que eu quero fazer. Tem o meu cara. Ó a zoupa ali embaixo ali, ó. Ah, o Sininho do sapo lá? Tobirama? É. Ó, Tobirama e o Sininho do sapo é muito foda. É que Tobirama eu já gastei as lana pra fazer essa aposta desse manto branco. Ah, o Sininho do sapo é o que eu achei mais legal. Eu quero fazer o manto branco que lembra um manto que eu gosto muito. Nossa, mas laga muito quando abre esse negócio de roupa. Eu gosto de fazer o manto branco, entendeu? Eu fico pura, tipo uma médica, assim. Ah, tá. Ah, sim. Uma médica que assassina. É, o manto branco também ficou bonitão, mano. Como a gente não tem manto de Konoha nem nada. Bom, eu vou procurar minha... Meu Deus. Eu vou procurar... Você quer uma missão aí pra eu fazer aqui, velho? Você quer uma missão, mano? Sumir do mundo. Vai pra longe, mano. E não aparece nunca mais, tá ligado? E nem dá sinal de vida, mano. E não aparece nunca mais, mano. Eu não gosto. Nossa. Deixando bem claro. Você quer uma missão mesmo, Drunk? Quero. Beleza. Precisa de alguma coisa pra gente fazer aqui que ele teria que pegar, velho? Então, né. Pegar os negócios de Lula, Drunk. Que tá tão aí que ele vai fazer uma missão. Outra coisa, Drunk. Pega semente, muitas sementes, essas coisas pra fazer plantação, trigo, essas coisas. Também. E tenta evoluir o teu olho, que você tem um Sharingan. Três Tomoi. Fala direitinho aí, ó. Três Tomoi. Cara, eu tô de Negra Suprema, velho. Dane-se o teu Tomoi. Pega o seu Tomoi e guarda pra você. Ninguém precisa dessa merda. Tenta evoluir isso aí. Faz algo útil. Então, semente, plantação e Lula. Beleza. E evolu... Não, não. Evoluir também. Evoluir também. Não esquece não. Não esquece de evoluir também não, velho. Você acha realmente que ele vai conseguir fazer tudo isso? Vou ver... Cara, eu vi ou no Drunk. Cara, cara, não, não. Semente, eu tenho certeza que ele vai conseguir. Porque semente é só você quebrar algo. Gente, vamos ter quarente. É só você quebrar no chão, velho. Se a gente der muita coisa pra ele fazer, vai se confundir. Não vai não, vai não. Eu boto... Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu tô do lado do Drunk, confio nele. Aí se eu consigo é mais um pontinho pro Hokage, né? Pra mim, né? Ah, perfeito. Um ponto de um milhão que você tem que pegar, mano. Aham, aham. Irmão, vai lá logo. Vai, antes que eu te bote com alguém juntos. Vai. Eu vou aí, eu vou aí. Vaza. Vai, vaza. Vai, mano. Tá. Não sei de onde saiu esse Jutsu aqui, que tá cheio de alho das almas aqui. Isso aí é... Amaterasu, provavelmente. Alguém usou. Ô, Crazy. Oi? Você tá precisando de Toneri? Eu achei... Ah, olha. Quem é Ryuga? Achou. Achou aonde? Aonde? 4,64, 230. Calma aí, calma aí. Eu vou atrás de fazer o que eu quero fazer aqui, então eu vejo vocês depois. Tá. Bom, o que eu posso fazer agora? Ah, tem ovelha aqui dentro, véi. Só que eu não vou matar, não. Tem... Tem... Ah. Vou matar sim, Toneri. Preciso de só duas, né? Vamos pra outra, então, vai. Da hora. Não droppou nada. Cara, eu acho que eu deveria ter... Talvez seria melhor... Fizesse uma tesoura, só que eu não peguei minério nenhum, véi. Eu não minerei nada. Literalmente nada. Como a gente fez as divisão. Será que tem algum minério ali dentro? Tipo, ferro. Porque se tiver algum ferro... Acho que deve ter, né? Isso era até bigorna. Tem uma bigorna meio quebrada aí. Vamos ver. Ah, só coisa inútil. Ah, linha. Poxa. Os caras procuraram por lã, mano. Cheio de linha aqui, véi. Cheio de linha. Dá pra fazer lã, véi. Nossa, vou fazer 16 lãs, mano. Na moral. Ferro? De onde que eu peguei esse bagulho? Ah, bloco de ferro. Ô, louco, mano. De onde que eu tirei esse bloco de ferro? Caraca. Ah, foi do... Ah, foi do Iron Golem que eu matei. Ah, tá. Acho que foi isso, né? Os bagulho vermelho, tá ligado? Acho que é isso. Quem vem me atacar do nada aqui? Tomei dois hits. Não foi nem pro Kizami. Tomei um outro hit pra alguém, véi. Cara, agora eu tenho que chegar pelo menos, acho que, em 8000 XP pra evoluir meu Suzano pra uma segunda forma, véi. Porque ele tá na primeira forma ainda. Eu tenho que evoluir ele pra segunda forma. Eu vou procurar primeiro os bagulho ali que eu quero fazer uma vestimenta, tá ligado? Meio... Sem hype nenhum esse capuz branco aqui, mal feio. Quero procurar o nosso... Procurar o nosso flor vermelho, hein. Cara, Inemafu. Vencedor de guerras procurando flor, mano. Vai pra bosta, né? O que eu tô fazendo na minha vida, mano? O que serve, será, pra fazer corante? Ela faz dois corantes ainda, tá GG. Agora eu volto lá. Eu acho que são... São dois ou são três que precisa? Eu não lembro. Só que eu sei que precisa do vermelho. Eu acho que precisa do menos, precisa mais do preto e depois do vermelho. Eu vou procurar lula agora. Vou procurar lula enquanto eu também procuro cor... Procuro mais bagulho vermelho, né, mano? Quanto mais, melhor. Ó, duas lulas aqui já. As últimas lulas que eu matei não dropou nada. Mas é que eu dropa. Ah, essa aqui tá doidinha pra dropar. Óbvio que ela dropar. Ah, óbvio que ela dropar. Eu dropou dois ainda, véi. Tá, falta mais duas lulas, então. Ou se... Olha, se eu quisesse fazer o manda katsuki, eu já poderia fazer, mano. Mas como a gente tá, tipo, numa vibe Konoha, não tem por que eu fazer o manda katsuki, né? Vai, dropou... Ah, dropou dois. Ah, véi, sei lá, mas eu acho que dá pra me fazer o manda katsuki também. Vou procurar mais uma lula aí, véi. Foi mal, galera, mas meu coração bate mais forte, véi. Desculpa, mano. Eu sempre fui a katsuki, véi. Sempre você, mano. Não tem como. Eu vou procurar mais umas lulas aqui. Se eu achar mais umas lulas, já era. Só achar mais uma lulinha ali. Tem aqui lula. Só achar mais uma lulinha aí, já era, mano. Já consigo fazer o manda da katsuki e a outra roupa também de cemite sapos. Eu posso fazer a Tobirama. Só que a Tobirama é o Tchirrabom, o Tchirrabom, o Tchirrabom, o Tchirrabom. Aí fica meio foda. Eu sou o Tchirra. Como que eu vou falar o Tchirrabom e o Tchirrabom? Poxa, eu seria meio que, tipo, contra minhas leis, tá ligado? Eita, pô. Ah, meu Deus. Puxei uma galera aqui pra cima de mim sem querer, mano. Caraca, puxei um clã pra cima de mim, velho. Nossa Senhora, que susto, velho. E pior que eu puxei muito sem querer. Cadê as lulinhas? Aqui deve ter lulinhas, ó. É que geralmente lula só tem pra mar aberto. Ó, mas tinha alguma coisa ali que droppou, peixe. Ah, na dúvida eu puxo todo mundo na minha skill e dane-se. Se tem lula ou não tem, uma hora ou outra vai aparecer. Uma hora ou outra eu acho, tá ligado? O bom de ter as skills fortes é isso. Aqui tem lula, certeza. Aqui tem lula, aqui tem lula. Aqui tem lula, aqui parece muito ter lula, mano. Aqui tá com uma cara de que tem lula. Ah, ali, ó, mar aberto. E a lulinha, vamos aparecer? Vamos puxar vocês pra cá, pra mim. Ah, apareceu bem ali, ó. Eita, pô, eu tinha atenção. Caraca, fui sem querer. Calma aí. Ali tem duas lula. A passada ali eu acabei nem vendo. Tem duas lulinhas aqui, GG. Já pego, já faço minhas roupas, faço uma da Katsuki. Esse bicho faz um barulho pra morrer que é infernal, velho. Caraca, peguei seis. Tá, e agora eu pego umas vermelhas também. Doze corantes, meu Deus. E olha que eu queria, tipo, menos. Muito menos. Agora eu pego umas vermelhas, né? Só porque eu acho que pra fazer da Katsuki também precisa de vermelha. Não precisa só preta. Mas eu acho que precisa de vermelha também. Precisa de vermelha e preta. Aí eu pego uma vermelhinha também aqui. Uma florzinha vermelha. Eu acho a flor não tão difícil assim, né? Pelo amor de Deus. Achar uma flor vermelha não vai ser tão treta, né? Me diz, por favor, que sim. Eu só preciso achar uma florzinha vermelha. Depois eu... Ah, eu já matei o Minato. Eu ia falar, depois eu vou matar mais Minato. Só que nem precisa. Fala que tá todo mundo vindo atrás de flor vermelha agora, né? Eu acho. Todo mundo vai querer. Caraca, mas que droga. É, todo mundo vai estar atrás de flor vermelha agora. Esse que é o foda. Flor azul, coisa normal, amarelo. E aí, galera. Vamos achar a flor vermelha? Vamos. Não é tão difícil assim quanto parece, eu acho. Oxe. Ó, uma ovelha saindo lá. Tá, o Crazy deve ter passado por aqui. O Crazy quer o maluco das ovelhas. Ah, mais uma ovelha ali. Caraca, mas... Poxa. Eu só quero só uma flor... Uma florzinha vermelha, mano. Do ladinho, Konoha tá bem ali na frente, né? Deixa eu ver. É isso mesmo, do ladinho de Konoha. Caraca, mano, eu vou conseguir fazer a roupa que eu quiser. Que da hora. Tem o Lã pra caramba. Dá pra mim fazer a do Tobirama, velho. Eu queria muito fazer a do Tobirama também. Tem o Lã pra caramba, tem o Corante pra caramba. Eu vou ver todas dá pra fazer. Eu vou ficar trocando de roupa. Dane-se, você é o maior drip dessa série, velho. Olha só. E eu tinha achado. Dane-se. Da Katsuki, precisa do manto branco. De lei, né, galera? De lei, né? Não tem como. De lei, de lei, de lei, de lei. E eu com capuz? Ué. Ah! Ah! Tá. Dane-se, vou fazer outro. Ai, caraca, largou tudo. Vou fazer um com capuz e sem capuz, né, mano? Pra ficar no drip, obviamente. Eita, pô, calma aí. Posso equipar isso aqui assim, não? E aí, pronto. Vê que pode ser ninho de sapos. Ah, sério? Onde que ele equipa? Ah, ele não equipa. Tipo, não é que ele equipa. Eu acho que ele equipa no lugar de alguma coisa minha muito foda. Tipo, um Suzano da vida. Quer ver? Aposto que ele equipa no lugar de Suzano. Ah, não, nem isso. Ué, não equipa. Ah, tá bom. Infelizmente, sou forçado a utilizar da Katsuki, né? Fazer o quê? Infelizmente, nossa, nem queria, velho. Nossa, nem queria. Nem tô pensando em fazer um manto aqui com capuz só pra ter as duas. Ué, o da com capuz? Ah! Ah, tá. Tem que fazer um manto branco com capuz também. Cadê o branco com capuz? Ah, mas pra fazer o branco com capuz nem aparece. Não tem, tá ligado? Precisa do branco com capuz, mas nem tem ele. Bom. Que pena, galera. Tive que utilizar o manto da Katsuki, velho. Nossa, tô tão triste por isso. Meu Deus, que pena, que pena. Que pena, os cênis de sapos dá pra equipar. Ai, 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 ai. Vou ter que ir atrás de fazer o do Tobirama. Ai, 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 ai. Que pena, hein? Será que eu vou ter que ir atrás de fazer o Tobirama? Ah, mas eu tô tão bonito, né? Ai, 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 ai. Que triste, né, mano? Agora eu vou ter que farmar meus oito Katsuki. Cara, essa Konoha tá muito linda, mano. De fato, é a Konoha mais linda que eu já vi. Tipo, de todos os bagulhos que a gente gravou, mano. A Konoha antiga, eu lembro que a primeira que a gente fez, ela era bem grande também. Mas eu acho que era do tamanho dessa ou um pouco menor. E a área dela também era toda torta, mano. Era tipo, sei lá, não era regulada, tá ligado? Tipo, não era de igual. Era meio tortinha. Era bem meio tortinha, tá ligado? Muito, muito meio tortinha, muito. Ela era bem, bem... Ó, aqui tem azul, velho. Nossa, mas que pena, só tem duas, velho. Não vai dar pra fazer o Tobirama, ó. Fita, vai precisar de mais cor anti-azul. Ai, ai, que pena, ai, ai. Vou ter que ficar com a roupa da Katsuki. Ai, ai, que triste. Ai, ai, como eu estou chateado com isso. Ai, ai, que notícia triste, velho. Nossa, nem queria estar com o mando da Katsuki, velho. Ainda mais que a minha bandana tá arriscada e tal. Os negos supremos, o cabelo do Pen. Ah, para. Esse bagulho aí, velho. Espero que não me discriminem, né, mano? Pensando que eu vou querer acabar com o Konoha. Só porque eu tenho todos os juts que podem destruir o Konoha também. Porque eu tô com um personagem que destruiu o Konoha também, mas... Tranquilo, mano. Isso aí faz parte, tá ligado? Vou matar o Shisui aqui pra ver se eu já consigo pegar 7K XP. Que aí depois a ideia é pegar o Susanão, né? O Susanão do pai. Susanão, mano, eu quero o Susanão completo nessa porcaria, velho. Quero muito fazer o Susanão completo, mano. Se eu fizer o Susanão completo, vai ganhar ser muito foda, velho. Tô com o do Sasuke por enquanto e só coisa. Eu tô com o do Sasuke, mas que aqui é o do Itachi? No estilo. Roupinha da Katsuki, cabelo do Pen. O cara é uma mistura de todos os clãs, né, velho? Ele consegue... Todos os clãs não, né? Ele é tipo uma mistura de Itachi com Sasuke, com Pen. E aí vira em Nemafu. Olha só, galera, aí, ó. É eu, ó, só. Deixa eu ver aqui se eu já consigo upar o meu Susanão. Eu tô com 7K XP, eu acho que no upar, não. Pra upar é 8. Quase certeza absoluta. Não tenho toda certeza, mas quase certeza absoluta. Tipo, 90% de certeza que pra upar o Susanão, ele é o... Ele é tipo 8K XP. Que aí você consegue 8K XP. Ó o Madara. Você consegue 8K XP, aí tu upa o Susanão, velho. É, bom, pra quem já conseguiu Renegança Premium, o Susaninho agora vai ser facinho. Muito fácil. Muito, muito, muito fácil mesmo. Calma aí. Só de chegar no Chakra Alto aqui pra ver se eu consigo upar esse Susanão pro pai. Vai lá, Susanão. Mostra pra nós que você vem no Susanão Forma 2, vai. Vem nada. Vamos pegar os 8K XP aí, vai. Vamos lá. Que não vem nada mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.